Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje o vídeo é sobre saúde, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um shot que promete aumentar a imunidade e vai ajudar muito pra quem já está nesse processo de gripe, dores de garganta, enfim, tá? É bem bacana, são ingredientes naturais que a gente tem em casa, tá? Mas antes de passar esse vídeo pra vocês, eu quero deixar um salmo pra nossa meditação pro dia de hoje, tá certo? Que ele se encontra lá em Salmos 37, o verso 5, que diz assim Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Glórias a Deus, né? Por essa palavra. Bom, pessoal, então pra esse shot, né? Bem bacana, você vai precisar de uma xícara de água morna, de morna pra quente, um limão opcional, uma colher de mel. Gente, tudo de bom pra aumentar a imunidade pra nossa saúde é o açafrão. Uns conhecem como açafrão, outros como cúrcuma, esse pozinho amarelo, que ele é usado pra tempero, né? Mas ele é tudo de bom pra nossa saúde, tá? Então, muito importante, vamos usar uma colherinha dessa daqui, de açafrão. E prófure, gente, prófure é um antibiótico natural, né? Tudo de bom pra nossa saúde também e ele aumenta mesmo a imunidade, tá? Ele fortalece o nosso sistema contra vírus e bactérias, tá? Então, é isso, gente. Então, água morna com limão. Bom, água morna com limão em jejum também dizem que é bom pra emagrecer, né? Então, como esse shot a gente toma em jejum também já. Então, vocês premem o suco de um limão na hora. Próprio, gente, eu costumo tomar 40 gotas por dia. Porém, se você for fazer essa receita de manhã e de noite, que eu vou te falar que você pode fazer em jejum e pode fazer de noite quando for deitar também. É opcional. Pode fazer essas duas vezes. Se for, 20 gotas em cada vez que você for tomar. Quer fazer só uma vez por dia? Quero fazer só de manhã ou só de noite? Então, são 40 gotas. Adulto, tá, gente? Criança é metade. Então, vamos lá. Gente, mel, como eu falei, é opcional, né? A única importante também é saber que é um mel bom, né? Tem que ser um mel bom. De boa qualidade. E por último... A nossa cúrcuma, gente, ó. Gente, então, tá aqui pronto esse nosso shot. Muito importante, gente, pra aumentar a imunidade, pra curar e pra prevenir gripes e resfriado. Gente, tudo de bom. Além de ser saboroso. Eu, particularmente, gosto muito. E... Antes de terminar esse vídeo, quem me indicou, quem me passou essa receita, esse shot pra aumentar a imunidade, é a minha amiga Cintia Barreto. Cintia, beijo. Deus te abençoe grandemente. Te amo, tá? Tô morrendo de saudade de você. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Eu já tô tomando vários dias, tá? Tô tomando duas vezes por dia. Super aprovo, super recomendo. Tô gostando mesmo, tá? Eu tô sentindo até mais disposição, tá? Então... Bom, pessoal, então a dica do dia foi essa. Eu super gostei, super recomendo. Já tô tomando alguns dias. Tenho sentido bastante diferença, sim. Tá? Então faça vocês também. São produtos naturais. Em conta, né? Todo mundo tem em casa. É muito importante. Limão rico em vitamina C. A safrão é antibiótico natural também. Própolis é um antibiótico natural. Mel, tudo de bom. E todos eles misturando é excelente pra aumentar a imunidade e pra cura também da gripe e resfriado, gente. Então vale a pena, tá? Se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Bom, e se vocês quiserem mais vídeos assim, gente, deixa nos comentários, tá? Interage comigo. Que aí a gente prepara novos vídeos assim pra vocês, tá certo? Só lembrando vocês que agora eu tô com o Instagram, quem quiser me seguir é Ivanise Dionise Oficial. Segue lá que eu vou ficar bem feliz. Combinado? Pessoal, então é isso. Ah, só lembrando também, se você não é inscrito no canal, corre lá, já se inscreve. Vai aparecer um sininho, clica nele também. É importante apertar esse sininho, por quê? Porque assim vocês vão receber as notificações dos nossos vídeos, tá? E todo dia eu tenho uma receita nova. A cada dia eu ponho um vídeo falando sobre probióticos, né? Kefir de leite, kombucha, kefir de água, iogurtes infinitos, creme fraiche, dicas de saúde, né? Beleza, bem-estar, receitas fitness. Gente, o que não falta aqui é assunto e receita pra passar pra vocês, tá? Eu só peço aquela ajuda deixando aquele like bem caprichado. E como eu falei no início, compartilhando com seus amigos e familiares, assim, vai ajudar o meu canal a crescer também, tá certo? Bom, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!